Como eu falei pessoal, nós é abusado, estamos fazendo outro teste aqui do pouso vertical com rolagem de navio SRVL, esse é um procedimento novo feito com F-35 na marinha britânica, só que lá isso é feito com F-35 e é feito um porta-aviões, aqui não, nós estamos fazendo um porta-helicóptero, espaço no mínimo. E nosso armamento é esse aí ó, o nosso amiguinho nem era pra estar com esse aqui, mas nós vamos fazer outro teste aqui, pra saber se é possível pousar, pouso vertical com rolagem de navio, bora lá, flap no máximo. Opa, desce amigão, calma, calma, vamos ver se você pausa ali, primeiro teste não gostei, vamos ver se o segundo separa antes do que eu quero. O primeiro tinha menos armamento, aqui eu coloquei mais combustível, o armamento praticamente o básico né. Ó, nós fomos numa missão ali e não usou, em vez de eu jogar fora, vamos pausar aqui. Crianças, não façam isso em casa, não é permitido. Bora lá, bora lá. Flap no máximo. Vamos chegar mais próximo, né, nós desço o trem de pouso. Pouso vertical com rolagem de navio, ó. Feito com C-H-A-W-A-F-A-B. F-A-8-B, né. Tanta letrinha de número. Bora lá, bora lá. Vamos descer o trem de pouso. Bocal 60%. Vamos ver se ele para onde eu quero que ele pare, isso eu acho meio difícil, com o peso que ele vai estar aqui, vai, vai que você consegue, pouso vertical com rolagem de naveio, 60%, ou 58%, trem de pouso já abaixado, flap no máximo, agora sim, vamos, consegui diminuir a velocidade, o nariz sobe que nem uma pedra, e agora, bora lá, velocidade 120, 115, o segredo é estar no ângulo, crianças, não faça isso em casa, É, não tem jeito, bichinho, para lá na frente, 431, taxa de transporte na área. Ih, é, parei antes, parei antes. A ideia é parar ali no 300, mas não foi possível, esse aqui não é o F-35, é isso aí pessoal, Pouso vertical com rolagem de navio S-R-V-L, valeu, fui! Seis lá. Seis lá. Seis lá. Tchau, tchau. Tchau.